Agora é trabalhar e recuperar tudo de volta. A vítima está assustada diante de tanta violência. Um grupo de motociclistas por aplicativo invadiu o conjunto de kitnets, deixando um rastro de destruição. Tudo começou depois que ela demorou para receber o pedido. A moça chegou para fazer a entrega e eu tinha acabado de chegar do serviço e dei uma cochilada. Mas aí eu demorei cinco minutos, o que acontece? Aí eu já saí lá fora, ela brava, xingando que eu era vagabundo e não sei o que lá. Aí ela retirou o celular dela da cintura e deixou cair. Aí foi aonde quebrou. E o que aconteceu? Ela começou a fazer drama na rua, gritando, falando, ai, você é um ordinário, quebrou meu celular. Tudo começou no sábado à noite. A motociclista chega no local da entrega às 10 horas e 22 minutos. Dez minutos depois, o cliente abre o portão. A partir daí, começa um bate-boca entre os dois. O clima fica tenso, ao ponto da vítima dar um tapa na mão, que a entregadora segurava o celular, que cai no chão. Ela chega a acionar a polícia e registra um boletim de ocorrência. Ela ficou muito meio revoltada, foi porque quebrou o celular. Aí ela pegou e falou, você nunca viu o bonde dos motoqueiros? Agora você vai ver o bonde dos motoqueiros, que eu vou trazer eles aqui na sua casa. Logo mais tarde, um grupo de motociclistas por aplicativo chega no local, fazendo muito barulho. Alguns começam a chutar o portão até ficar todo danificado. A confusão se estende para o dia seguinte. Outro grupo de motociclistas invade o conjunto de kitnets à procura da vítima. Eles começam a quebrar as portas dos imóveis. Esse morador ficou bastante assustado. Coisa que a gente não tem nada a ver. E aí está tudo quebrado aqui, a porta da nossa casa aqui está quebrada. E a gente está assustado, não sabe o que fazer. Integrantes do grupo chegam a entrar em um dos imóveis por engano. Note que o morador sai assustado, sem entender o que estava acontecendo. Até que eles invadem a kitnets da vítima e destroem tudo que viam pela frente. Depois que conseguiram quebrar o portão, o grupo de motociclistas veio até esta kitnets, que é a kitnets da vítima. Eles arrombaram aqui a porta e olha só o estrago que eles fizeram aqui dentro. Foram quebrando tudo que tinha pela frente. Inclusive, aqui nós temos um notebook que foi quebrado. Eles usavam pedras e também fizeram a maior arruaça. Aqui na sala, tudo foi destruído. Eles também invadiram aqui a cozinha, onde, além de quebrar tudo que estava por aqui, ainda beberam e comeram o pouco que tinha aqui na geladeira. A vítima, que mora aqui há seis meses, disse que essa situação deixou ela bastante revoltada e preocupada. E a partir de agora, ela vai procurar outro lugar para morar. Para que chamar um bonde de motoqueiro? Uma gangue. Porque isso para mim é uma gangue. Para entrar dentro da minha residência e fazer tudo isso, entendeu? Com os 20 motoqueiros e ela indicando vizinho para o vizinho aqui quem era quem. Com medo de novas atitudes violentas, a vítima foi para a casa de amigos e deve até mudar de endereço. Eu estou com muito medo. Não estou conseguindo comer. Estou depressivo porque eu faço uso dos meus medicamentos controlados. Eu estou muito em crise, entendeu? Já vou caçar um tratamento psiquiátrico para mim porque o susto foi muito grande.